Você está cansado de trabalhar para os outros e sonha em ter seu próprio negócio lucrativo? Imagine transformar sua produção de salgados em um negócio de sucesso. Eu sou Edva, do Bistrô dos Salgados. Se você quer ter conhecimento de como fazer salgados para lanchonete em pouco tempo, este mini curso é para você, iniciante ou profissional. Ele é fácil e prático e com uma linguagem de fácil entendimento. Com o nosso mini curso de salgados para lanchonete, você aprenderá a preparar 10 receitas irresistíveis que fazem sucesso em qualquer ocasião. Depois de anos neste ramo, resolvi desenvolver um curso completo para você que quer empreender e lucrar vendendo salgados. Além das receitas detalhadas, você terá acesso às dicas exclusivas sobre congelamento, fritura e armazenamento. Eu vou te ensinar o passo a passo. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Aprenda como atrair e fidelizar clientes e transforme sua cozinha em um negócio rentável. Este curso foi pensado para iniciantes e profissionais. Você terá todas as informações que precisa para alcançar o sucesso. Não perca a chance de mudar sua vida. Clique no link ou no botão abaixo e garanta agora mesmo seu acesso ao mini curso de salgados para lanchonete. Este preço é por tempo limitado. e deixe-me seu processo. E aí sete sete e aí e aí E aí e aí e E aí e aí